Olá povo de Deus, graça e paz, povo metodista, aqueles que amam a palavra, Deus abençoe. Estamos começando agora mais uma live, amém? Nós estamos na verdade na live de número 113, 113 dias, lendo a palavra do Senhor. E hoje nos capítulos 33, 34 e 35 do livro de Salmos, gente. Então, nós vamos estar procedendo a leitura, que estamos um pouco atrasados, porque nós estávamos na celebração de gratidão da pastora Priscila, que foi aqui do nosso distrito de Nova Iguaçu, agora está no distrito de Xerém, e Deus fazendo grandes coisas. A maior de todas as vitórias, além do aniversário do esposo dela hoje e dela amanhã, a vitória do esposo dela que esteve entre a vida e a morte. E Deus agiu de forma soberana. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus abençoe. Vamos chegando aí, gente. Nossa irmã Zezé, sempre aqui, pioneira na nossa entrada. Graça Monteiro, Selma Afonso, Deus esteja abençoando todos e todas que estão entrando aqui. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Nossa irmã Tânia Mara, Regina Vieira, Brenna Soares, Vila Porto, Débora Pinto, Ranúzia, Valéria. Amém? Graça e Paz, Jussara Lobo, Deus abençoe. Selma Afonso, Deus esteja com Deus e Ine. Amém? Deus esteja com cada um de vocês. Patrícia, Luiz, eu fico muito grata a Deus pelo seu coração. Irmã, também aqui conosco, Alessandra, Raquel Félix, Deus abençoe. Porque, amado, parece fácil, né, quando a gente está começando um plano de leitura. Agora nós chegamos a 113 dias, né, mas não é fácil, né, não é fácil, a gente se deixa vencer. Eu não vou nem falar aqui que o inimigo vence. Não, porque ele não vence quando o seu coração está determinado em agradar a Deus. Mas a gente se deixa vencer. Ah, eu perdi esse dia, perdi aquele dia. Amado, a live está lá gravada, né, e a Bíblia está na sua mão. Se você não conseguiu ler aqui conosco, leia você, leia, arrume um tempo. Não é possível que em 24 horas a gente não tenha tempo para Deus, não é verdade? É, e a gente depois reclama com Deus, né, porque que Deus não abençoa, porque que Deus não dá vitória, né? Ou será que a nossa busca é que não coloca Deus como primazia, é ou não é, né? Mas nós estamos aí com a média de 300 pessoas na leitura da palavra, e eu fico muito feliz. Mas já fomos 500, já fomos até 1.200 pessoas. Mas determinação é parte do caráter de um servo de Deus. Então eu fico muito feliz por você, né, que chegou a 113 dias do plano de leitura. Né, e nós fechamos a nossa folhinha, gente, ó. Essa aqui, a primeira folha acabou, acabou, ó. Nós estamos virando a folha literalmente, amém? Pra gente poder continuar, né, no mês de abril, né, finalizando. Nós em abril vamos chegar até o capítulo 60 do livro de Salmos. Aí a partir do mês de maio nós vamos avançar, tá ok? Nós vamos avançar no livro de Salmos e nós vamos estar indo até o dia 31 de maio. Maio todo vai ser Salmos, gente. Olha que legal, né? A partir de junho a gente vai entrar no livro de provérbios, né? Aí vai entrar a igreja, as cantares, etc. Mas chegamos até aqui. Bendito seja o nome do céu. Então vamos lá, vamos orar ao Senhor hoje nos capítulos 34, 35, 36, tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me uno a meus irmãos e irmãs que o Espírito Santo colocou no coração deles a determinação de estarmos lendo a Tua Palavra. Que o Senhor ponha selo sobre suas vidas para que todos nós possamos terminar, Senhor, até o último dia do plano de leitura, com a Tua aprovação e a Tua bênção. Abençoa também a leitura de hoje para que possamos, Senhor, não apenas ler, mas entender e reter a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Então que a Tua voz se faça ouvir por meio da Tua Palavra. Eu oro em concordância com meus irmãos e as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Nós estamos aqui com a Marisa também, tá bom? Marisa Peçanha. Que nós, Heloísa Neves, também entrou aqui conosco. Luciana Bernardes. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Neide Vitor. Silvânia. Então vamos lá, gente. Eugênia. Marisa. Nós já somos 47 pessoas aqui. Fátima, né? Então vamos continuar. Elizabeth. Nossa irmã Azenate. Ares Pereira. Regilene. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Capítulo 34 do Livro de Salmos. Que tem por tema, o Senhor é bom. Por que esse tema? Porque Davi, aqui, quando escreveu esse Salmo, ele estava fugindo. E quando ele estava fugindo, né? Ele se fez de louco. Ele estava fugindo de Saul. E ele se fez de louco na presença do rei Abimeleque, né? Para poder não ser reconhecido como o rei Davi, né? E acabar sendo morto. Então o rei Abimeleque falou assim, será que já, que não me falta loucos nesse reino? Para que vocês venham me trazer mais um? Tira esse homem daqui. E aí Davi foi expulso. Foi expulso e ele se foi para a caverna de Adulão. Então, de alguma forma, né? Mesmo que foi sendo acusado de ser louco, ele se fez de louco, né? Ele foi livre da morte e ele se salvou. Então ele começa esse texto dizendo assim, Bendirei o Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha, bendirei o Senhor em todo o tempo. Não importa se é no tempo em que eu tenho vitória, segurança, ou se é agora, nesse tempo que eu estou vivendo, a ponto de eu ter que me fazer de louco para poder escapar. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Quando estou aflito, clamou este aflito e o Senhor ouviu. O livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidades e sentem fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vai guardando essas palavras aí, gente. Não é apenas palavras ao vento. É o fruto da experiência de vida de um homem, embora escolhido por Deus, muito afrontado por Satanás, perseguido pelos homens e que está declarando o que é verdade na vida dele. Nosso Deus acampa os seus anjos ao redor dos que temem a Deus e os livra. E ele está dizendo aqui que os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vejam, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refrei a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Gente, isso aqui é uma chave, hein? Isso aqui é uma chave. Presta bem atenção nisso aqui, gente. Olha isso. Olha. Verso 12. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade, mas para ver o bem? Aí ele dá aqui a receita. Refrei a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Então, se você quer ter vida plena, a gente tem que controlar o que sai da nossa boca. É isso que ele está dizendo aqui. Você pode estar condenando a tua vida à morte por causa de uma palavra que sai da sua boca. Verso 14 diz, Afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz e impense por alcançá-la. Não é só procurar a paz, não. Tem que fazer a tua parte para alcançar. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas os livra. Olha isso, gente. Guarda esse versículo 19 aí. Muitas são as aflições dos justos mas o Senhor de todas essas aflições o livra. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam nenhum será condenado. Capítulo 36 Não há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que esse texto tem de título a maldade humana e a bondade de Deus. Então, para a gente entender é uma afirmação do rei Davi. Não há no coração do ímpio aliás, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades. Detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, ela chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como grandes montanhas e os teus juízos são como um abismo profundo. Olha bem, gente. Nós estamos lendo, amado, o capítulo... Ah, alguém está me pedindo aqui. Obrigado. Agora eu vou acabar o 36, a gente volta para o 35, que era o capítulo 35. Muito obrigado. Mas vamos terminar que a gente já estava, né, no início da leitura aqui. verso 6. A tua justiça é como grandes montanhas e os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Olha que coisa linda isso, gente. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixe que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Lembrando que Davi sempre fala das experiências que ele tem com a vida e, portanto, com o livramento de Deus. Então, quando ele começa a falar aqui como servo do Senhor sobre a maldade humana e a bondade de Deus, ele está aqui deixando claro que gente para fazer o mal tem. Muitas. Até planeja como fazer o mal. Mas ele está dizendo porém, Senhor, tua misericórdia que se renova a cada manhã, a tua misericórdia chega até os céus, a tua misericórdia vai até as nuvens, tua fidelidade e a tua justiça são grandes como as montanhas e os teus juízos são como abismos profundos diante da grandeza desse Deus. E ele dizia tu quem preserva tanto as pessoas como os animais. E aí ele vai afirmar algo que verdade é. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia para com os filhos dos homens que se acolhem à sombra das tuas asas. Aonde você tem encontrado acolhimento? Para para pensar aí, amado. Tem pessoas que confiam, como diz a palavra, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do nosso Deus. Amém? Então vamos ler agora o capítulo 35, que seria, né, eu li em 36 aqui, né, as minhas páginas colarem, eu passei direto. Como eu disse, salmos são orações. E aqui temos uma oração de Davi agora pedindo a ajuda de Deus. E diz assim, Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam e luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio e que o anjo do Senhor os persiga. Pois, sem razão, me armam ciladas. Sem motivo, abriram uma cova para mim. venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos esperar e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então, a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Olha que interessante, gente. Quem trabalha com cura e libertação sempre vai encontrar pessoas que elas são vitimadas por obras malignas. Pessoas, pastores, igrejas, famílias, em que pessoas usadas por Satanás elas fazem obras malignas contra essas pessoas. E é claro que nós podemos, pelo poder de Deus na oração, neutralizar o poder do inimigo, fazer parar. Deus traz a revelação por sonho, por profecia, por entendimento ou até mesmo por conhecimento. E aí nós podemos ordenar que esse mal pare, que ele recue, que toda oferenda que foi oferecida a um demônio para nos fazer o mal, que Deus mande fogo do céu e queime e destrua essa oferenda assim como a ordem para nos destruir. e a gente vai ver aqui, amados, o próprio Davi dizendo no verso 8, venham sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Ou seja, aquela pessoa que fez uma obra maligna para você, para Davi, seja para quem for, você tem a autoridade como Davi de dizer que aquela obra que foi feita com teu nome para tua vida, que volte para quem fez, que volte. Se essa pessoa acha que fez o bem, você não tem nada com isso, se é para o bem ou para o mal, você tem autoridade para fazer isso. Davi está dizendo aqui, caia neles a sua própria ruína e prendam-nos laços que tramou ocultamente. Ah, mas a gente como crente... Gente, é uma guerra, você é uma autoridade espiritual, você não está desejando mal a ninguém, você está devolvendo a quem fez aquilo que foi feito. Você está entendendo, gente? Então, vamos lá agora no verso de número 10, do capítulo 35. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a Ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem. O que é desolação para a minha alma? Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram panos de saco. Eu afligia minha alma com jejum. E em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. ele está falando de pessoas que se revelaram seus inimigos. Mas ele está dizendo assim, mesmo eles sendo meus inimigos, confesso, ele está dizendo, eu, quando eu via que eles estavam enfermos, que eu sabia que eles estavam enfermos, eu me cobria de pano de saco e cinza e eu jejuava e orava me reclinando sobre meu peito para salvá-los como se eles fossem meus amigos e meus irmãos. Olha isso, gente, verso 15. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram, reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me em tréguas, sem tréguas, como hipócritas zombadores numa festa rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Rendei graças na grande congregação, renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, pegamos, vimos tudo com nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cale, Senhor, não te ausentes de mim, acorda e desperta para me fazer justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça e não permitas que se alegrem a minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpri o seu nosso desejo. Não digam, acabamos com ele. Envergonhem-se juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Olha isso, lindo, gente, você vê que o tempo todo Davi rasga o coração dele diante de Deus. Davi tem consciência do mundo espiritual que está cercando ele, inclusive com a intenção de usurpar o trono dele, de matá-lo, de fazê-lo enfermar, ele tem toda essa noção, mas ele também tem a plena convicção de que Deus é o único que pode lhe fazer justiça. Então, ele apresenta a causa para Deus e deixa Deus julgar. Olha que coisa tremenda. Por isso, ele também tem uma noção muito clara de que aqueles que estão perto dele, pessoas que eram até amigas, ou pelo menos se diziam, eram pessoas que estavam torcendo pela queda, esperando ele tropeçar para se alegrarem e até se reunir para festejar uma derrota sobre Davi. Mas Davi está dizendo assim, não, Senhor, eu vou render graça diante de toda a congregação e eu vou louvar o teu nome diante de uma multidão quando o Senhor me livrar desse mal, quando o Senhor me livrar da violência daqueles que tramam contra mim. E aí ele vai dizer que se alegrem, que jubilem todos aqueles que têm prazer na retidão do servo do Senhor, em que Davi ande corretamente e acreditem que Davi não fez mal a ninguém. Amém? Então nós finalizamos, hoje aqui meio de trás para frente, li o 36 depois o 35, mas nós finalizamos a nossa primeira página, aquela página da leitura em um ano. A primeira página está terminada. Amém, gente? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Gente, deixa eu falar isso com vocês. Amanhã é o dia de Jorge. Quando eu vinha pelo caminho, né? Havia um balão estourando, ele levou uns 20 minutos, porque eu levei 30 para chegar aqui, estourando com fogos branco e vermelho. Na hora, Deus me deu um entendimento. É uma saudação a Jorge, né? E Jorge é um demônio de guerra. Não interessa se as pessoas dizem, não, é um santo, foi uma pessoa muito boa, ninguém está julgando o caráter do homem Jorge, que inclusive foi um soldado, né? Nós estamos falando do que espiritualmente colocaram por trás daquela figura humana, né? Que Jorge foi um soldado e um excelente guerreiro, isso é a verdade, é a história, mas não, né? Esse homem ter sido, de alguma forma, né? Levantado como um santo, que embora existam até igrejas com o nome de Jorge, igrejas católicas, muitas pessoas dizem que ele nunca foi canonizado por ele ser, né? Um, uma entidade, né? Um guia, né? Das religiões afras. Então, assim, quantas coisas são liberadas, a gente ataca esse mundo que só Jesus sabe, e quantas coisas são liberadas, né? De uma entidade demoníaca que é líder de guerra. Aí, começa assaltos na linha vermelha, amarela, mortandade por todos os lados, violência, e as pessoas, ah, porque o governo não coloca polícia na rua, todo mundo tá corrupto. Mas as pessoas esquecem que quanto maior é a idolatria, maior também a entidade se espalha pela terra. E numa entidade que é considerada um guerreiro, o que é que essas pessoas vão atrair? agora você imagine amanhã. Porque como é que uma entidade se torna uma entidade, ou melhor dizendo, uma potestade, pelo nível da idolatria? E amanhã, essa idolatria vai estar por todo lado, porque hoje a Rede Globo só falou nisso. Eu vi a Rede Globo ontem à noite, de madrugada, né? E hoje, meu esposo falou, só falou nisso. Gente, não dá pra deixar em branco aqui. nós vamos orar, amém? Nós vamos orar porque a única pessoa que pode parar uma potestade doar é a noiva, que é a igreja, que é a igreja. E quando aqueles fogos, por 20 minutos, imagina o gasto, eles, eles, né, brilhavam no céu, ora branco, ora vermelho, ora por cima, ora pro lado, né? Deus deixou muito claro, né? Aquilo é uma invocação a essa entidade pra que ela venha. E amanhã, essa entidade, já por volta de quatro, seis horas da manhã, ela já tá sendo idolatrada com fogos. Então, gente, fiquem alerta, eu tenho falado a vocês isso, estamos em guerra, vai estar uma entidade de guerra sendo invocada, adorada, idolatrada. portanto, a única coisa que pode parar esse mal é a igreja. Então, nós vamos estar orando aqui, amém? E eu quero que você ore comigo, que amanhã você esteja revestido da armadura de Deus, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, revista-se da armadura, porque em tempo de guerra, nós precisamos estar preparados para a guerra. Guarde sua vida, guarde sua casa, guarde sua família, guarde seu bairro, guarde o lugar onde sua igreja está. E se você tiver ousadia, guarde seu município, guarde o município de Nova Iguaçu, guarde até o estado do Rio de Janeiro. Amém? Junte-se comigo agora em oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor dos exércitos celestiais, Senhor, é a igreja, é a noiva que está aclamando aqui agora, Pai, a noiva que tu deu autoridade para ligar e para desligar, para abrir e para fechar. E nós estamos, Senhor, debaixo da cobertura de sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Nos reviste, Senhor, da tua armadura com o capacete que só Jesus pode colocar, que é o capacete da salvação. Nos reveste da tua couraça, nos reveste do cinturão, nos reveste, Senhor, das sandálias que pisam a terra com a preparação do evangelho da paz. Nos reveste, Senhor, com o teu escudo e com a tua espada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, reveste-nos como igreja porque nós não aceitamos a invasão das trevas. Senhor, nós somos a igreja. Sabemos que a terra, Senhor, o Senhor deu aos filhos dos homens e como filhos dos homens nós não aceitamos, Senhor, que a terra seja inundada por espírito imundo de Jorge que traz maldições de guerra, de violência, de estupro, de saque. Pai, em nome de Jesus Cristo, invade os ares, Senhor, como hoje o Senhor permitiu que fosse visto aquele balão de invocação ao espírito de Jorge. Senhor, eu estava ali em oração amarrando todo espírito imundo para que essa potestade não tome os ares, para que essa potestade não inunde a terra com guerra nem violência. Em nome de Jesus, toma, Senhor, o bairro de Quintino nas Tuas mãos, aonde tiver aqui em Nova Iguaçu, Senhor, uma igreja de Jorge amarra todo o poder do inferno, Senhor. Em nome de Jesus, que essa essa idolatria, Senhor, ela não passe, não passe pelos ares, ela não chegue, Senhor, a essa entidade, mas que o Senhor dê ódio até os querubins de guerra para saírem para guerrear, Senhor, e que o Senhor tome os ares, o Senhor tome a terra para que não haja violência, violência na rua, violência nas vias expressas, violência, Senhor, nas casas, nas famílias, nos bairros. Senhor, amarra todo espírito de guerra, de confusão, de contenda, de estupro, de violência. Senhor, jogue esse demônio por terra em nome de Jesus Cristo que os céus sejam tomados, Senhor, tomados pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade, Senhor, mas esse inimigo, Senhor, sagaz, ele seja amarrado, manietado, amordaçado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós estamos rogando, porque nós sabemos que essas coisas promovem o mal, a doença e a morte, porque são demônios de guerra associados ao demônio de morte e nós estamos amarrando agora, como igreja, estamos impedindo que a terra seja tomada, a terra brasileira, o Rio de Janeiro, o município, Senhor, Deus aqui, Senhor, o município de Nova Iguaçu, em nome de Jesus, meu Pai, levanta-te, Senhor e defende essa nação e defende o teu povo, porque eles não sabem, as pessoas não sabem o que fazem, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome de Jesus, meu Pai, levanta-te, Senhor, como disse Davi aqui, Senhor, levanta-te, toma o escudo, Senhor, toma a espada e vem defender o teu povo, Pai, nos defende da violência do inimigo, nos defende do Espírito de morte, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor faça calar o exército inimigo, que o Senhor faça calar esse Espírito, Senhor, de guerra contra a nossa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que quando os fogos estourarem, Senhor, no céu, seja apenas fogos de artifício, mas não invocação a demônios, não idolatrizes entidades em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, faz calar o inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo, e no nome de Jesus, Pai, nós estamos rogando pelas vidas que estão enfermas, hospitalizadas, pessoas que estão com dor, meu Pai, vai lá agora, passa teu sangue, envia a cura, o livramento, Senhor, em nome de Jesus, livra das enfermidades, livra do mal, Senhor, assim como nós rogamos, Senhor, pela nossa irmã Clarice, pela nossa irmã, Senhor, esterdole, sobre todos os que estão enfermos e que estão doentes, que o Senhor envia a cura e o livramento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Davi, Senhor, ele declarou na palavra, Senhor, não fique olhando, meu Senhor, mas livra da violência desses espíritos imundos e salva-nos, Senhor, dos leões, salva-nos, Senhor, dos leões, para que nós possamos render graças na congregação dos justos e te louvar em meio a uma multidão poderosa. Atende o nosso clamor, Senhor, ou toma todas as regiões da Baixada que anualmente são atingidas por esse mal. Toma Caxias, toma Belfort Roxo, São João de Miriti, toma Santa Cruz, Senhor, em nome de Jesus, toma Xerém, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nossas regiões da Baixada tenham os céus cobertos, os céus cobertos, Senhor, pelo teu sangue e que todo o mal seja amarrado, manietado e amordaçado em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde estiver um filho e uma fila de Deus que está em concordância com essa oração, guarda o bairro onde moram, guarda o bairro onde suas igrejas desistam. Estamos levantando, Senhor, mãos santas e invadindo esferas espirituais para que todo o poder do inferno, da guerra, da doença e da morte seja amarrado, seja manietado, amordaçado, aniquilado em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. e amém, Senhor. Amém, gente? Deus abençoe, entre em concordância, não baixe a guarda, pode ser agora antes de dormir, pode ser amanhã pela manhã, Efésios 6, a partir do verso 10, revista-se da armadura de Deus para depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Deus abençoe sua vida, Deus nos abençoe, amanhã estaremos indo para a segunda página do nosso plano de leitura, aqui, segunda página, aqui, esse cantinho, já estamos terminando quase a metade da página, porque Deus está conosco, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e Deus abençoe o nosso projeto de plano de leitura cronológica da Bíblia, amém? E lembrando, gente, que dia 27, sábado, pela manhã, a partir das 8 até o meio-dia, Nova Iguaçu estará em Jardim Paraíso 1, todas as igrejas do nosso distrito, não esqueçam suas doações, as doações das suas igrejas, estaremos lá no Ação na Missão, e às duas horas, eu estarei em casca dura, num seminário de intercessão, que eu estarei dando lá, e com certeza, verei muitas pessoas queridas, amém? Deus abençoe, durmam na paz, o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza, tá bom? Fique com Deus, ó. Beijo da pastora, nos vemos, ou em Parais 1, ou nos vemos em casca dura, ou domingo, nós nos veremos na casa do Senhor, e na quarta-feira, estaremos na nossa igreja, na nossa campanha da unção. Deus abençoe. Beijo, fica com Deus. e aí e aí e aí e aí Tchau.